Chama Tomara que não venha carro, hein Porque se vier vai dar ruim isso aqui, viu Tomara que não venha carro Vamos descer embalado 132 já daquele jeito Se vier carro vai dar muito ruim Mas até... ixi, segura Tem freio, viu É um pouco Tem um pouco de freio, quase que ia dar ruim Até que deu bom demais Aquele jeito, hein Foi quase, hein, tropa Só vamos Pegar a cena, hein Viu, foi quase, tropa, foi quase Os carros estão parando do nada, cuidado aí, hein Se escovear aí, aí, cuidado, hein Que o bug do trânsito continuou Vamos passar, né Ixi Deu ruim, tropa Segura Segura E eu vou, tamo veio Tamo vou, não Rapaz Que viagem, hein Nem noção que nós sobe aqui mais Ou sobe Vamos tentar Vamos tentar Eu acho que não vai não, tropa Vai não, vou chamar o guincho Sai, tropa Chamei o guincho Subiu aqui já meu caminhão O baú Não é cromado Não é cromado Quer dizer, a carga tanque Eu achava que era uma carga cromada Mas, infelizmente, não é Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui, ó Não é É um baú cinza Que baú, tropa É um, é um É um Uma carga tanque É um tanque, né Na verdade É um tanque É um tanque cinza Um cinza, né Eu sei que ela Que era Que era metálico Por isso que eu peguei Mas, na verdade Não é metálico, não Felizmente, né Uma coisa que eu percebi Nesse caminhão da Renault É que ele demora um pouco A pegar a velocidade E ele tá com um motor Bem potente, tropa Tá próximo ao motor V8 Esse motor aqui Se passar mais um Já pega o motor V8 Se pular, né E já pula pro motor V8 Então, eu achei que esse motor É, que esse caminhão Ele demora um pouco A pegar a velocidade, né Eu achei normal, né, tropa É... Eu não costumo vir tanto aqui Pra essa rota aqui De... De turbinagem Porque é uma rota Que eu achei um pouco Mais ou menos Essas pedras aqui Elas quebram o cenário todinho Felizmente, né Não sei se é assim de verdade Mas se não for É... A Wanda vai tá aí Com o tempo trazendo É... A rota certinha aqui Então... Porque é muita pedra, né, tropa? É esquisito Por aqui tá ventando, viu, tropa? Então... Eu acredito que tá pegando no vídeo Eu não vou esperar esses carros aqui não Vou passar Já fui Viu... Joga no mato O importante é não bater Pense num lugar que eu quase tombei Infelizmente É... Essa área aqui Eu não curto tanto vir pra cá Por conta dessa área aqui também Que eu acho uma... E o carro caiu Eu acho uma área um pouco... Um pouco feia, tropa Essa área aqui Muita pedra Sem tanta vegetação Eu não sei se é... Se existe de verdade assim Aí tem mais rares pra cá Mas é muita pedra Eu acho que deve ser a rota de verdade, né? Que é assim mesmo Mas ficou esquisita Ficou Um lugar de muita pedra, né? Sem... Vegetação, né? Por isso que eu não curto tanto vir pra cá E agora Vamos começar aí a rota do Tubinege Aquele jeito Cuidado vocês quando vim pra não saltar daqui, viu? Que... Tem uma curva E vamos ver se eu vou perceber Ó... O caminhão demora Vamos ver se eu vou perceber algum lag Mas é uma rota montanhosa, tropa Interessante Algum lag Alguma coisa assim, viu? Que das últimas vezes que eu vim pra cá O caminhão... É... O jogo ficou pesado Então dava um lag Aquele jeito, né, tropa? Mas até aqui tá normal Não tô percebendo lag, não, hein? Lembrando, tem umas curvas perigosas pra cá também, hein? Cuidado Rota de 144 da manhã Aquele jeito, hein? Infelizmente tem que ser a curva bem aberta Agora, senão eu vou cair Aquele jeito, hein? Baguncei aqui a curva, infelizmente Vai fazer o que? Vai fazer o que? É a vida, tropa Vamos dar uma aceleradazinha E... A carga assim, direito E aí vai Chovendo e tudo Vamos subir o vidro? Só um pouco, hein? Aquele jeito, hein? Aquele jeito, hein? Até aqui, tropa Não tá dando lag, nem nada Não tô percebendo É... Travamento, nada Até aqui tá ok Rodando nessa rota de... Tubinéi É uma rota que não é... Quer dizer, não é tão feia, né? É uma rota montanhosa Só lá pra cima que é feio Mas... Pra cá não é tão feio Porém não tem tanta vegetação também, hein? Mais uma rota interessante Só agora Só não pode cair, hein? Se cair dá ruim Que jeito, hein? Minha tropa Segura É... Até aqui eu não percebi nenhum lag Nenhum travamento Nada, minha tropa Nada, nada, nada Eu acho que realmente Foi corrigido o bug, né? Porque essa... Era muito pesado Rodar pra cá O jogo dava um... É... Dava um lag, né? Ficava pesado mesmo, né? Mas é uma rota interessante Porém eu não viajei tanto pra cá Devido o lag tipo travamento Que dava, então O jogo ficava muito pesado Por isso que eu não viajei tanto Por essa rota Mas se tivesse a vegetação Seria uma rota aí Muito bonita Viu, tropa? Mas não tem tanta vegetação Tem uma ristrada descendo, ó Aquele jeito Só bora O caminhãozinho da Renault se comporta bem até E é isso Só vamos Eu vou bater uns também aqui Daquele jeito Só bora É uma rota interessante até, viu? E a chuva tá calma, hein? Não para, hein, tropa Segura Agora Pensa em uma curva fechada, hein? Tá doido Só vamo, hein? Viu? Segura Só não pode tombar, hein? Estombada aonde? Chama Aqui agora pego uma rota meio de banda Olha só como muda Tá doido Olha uma rota meio que derrapa Olha a carga derrapando O que que eu disse? Aqui derrapa viu Rapaz Isso aí É meio que desliza na verdade Mas é isso Eu bati uma tamizinha por aqui né Deslizando tudo Mas Acontecendo no jogo todo viu Esse estravamento assim de leve Mas não tem problema não É a vida Eu quero mostrar pra vocês aqui agora Deixa eu tirar um zoom Viu Vai derrapar Será ali? É as rota de banda tropa Viu 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 Segura Só não pode tomar hein Só não pode tomar Só não pode tomar Isso aí Vamos pegar outra estrada de areia agora E acelerar Tá muito próximo Tá muito próximo já da empresa Tá muito próximo já da empresa Agora meu filho é Solta os freios E acelera Tem uma descidona aqui também hein Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado se não toma Olha só Tá doidinho Chava Que urro Só não pode tomar Se tombar Se tombar dá ruim Ali já dá pra ver ali as obras que tá tendo aqui em Tubinégio Então Ela já encosta por ali na empresa neste tanto hein Que jeito hein O caminhão tá como Tudo sujo hein Rapaz Coisa hein Se eu fiz aqui umas Dez viagens aqui pra Tubinégio foi muito ouviu Eu acho que eu não fiz nem oito viagens pra lado de cá Eu acho que eu não fiz não tropa Nem oito viagens pra Tubinégio Então É nesse nível aí né Só Cinto vermelho Essa fivela de cinto vermelho é muito bonita É muito top A empresa aqui É uma rota montanhosa É uma rota top né É uma rota top Então Vamos baixar as marchas aqui Demorar a pegar velocidade hein Vou tacar o motor V8 nesse caminhão Que ele vai acelerar de um nível Tão rápido Vai ficar interessante Nossa carga é por aqui Então já vamos tá entrando E Como de costume Eu nunca estaciono tropa Então Vamos entregar Vamos ver É Eu tinha seis horas e alguns minutos pra chegar Eu cheguei nisso 7 E 36 374 354 Caí no rodado Pena de dano de 173 E agora a de batida É Como eu passei uma hora e pouca 839 de dano E eu ganhei 4.069 E eu ganhei 4.069 E 63 euros Então A viagem foi essa Diz na tubinete Não tá tendo Tanto travamento E tanto lag Como tinha antes Era muito pesado Ó Tem aqui uma animação toda por aqui Era muito pesado Antigamente Ó Ali tem animação também Era muito pesado Antigamente De rodar pro lado de cá É Uma É quer dizer Dava um lag né Tipo os travamento Perigoso Então Ixi Caralho Eu rodava de cima Uma ripa Então Eu evitava rodar pro lado de cá Ahn Tem um pedreiro ali ó Aquele jeito hein Então Eu evitava rodar pro lado de cá Por conta disso Mas é isso Também tubinete Deu tudo certo A viajada aí Foi daquele jeito Vim de Renault 2021 Customizado 100% Então Tá aprovado né tropa Ele só demora pra pegar velocidade Mas Tá aprovado ó Aqui dentro daquele jeito né Mas tá aprovado Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo videozão Valeu É nóis Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve no canal Arruma os meus inscritos E eu já fui